Doutora Mariana e professora Ana Maria, estamos na sala de aula da Universidade Sénior de Ferreira de Zezer. Foi nesta sala que começou a ser construído este livro que foi editado muito recentemente. Como é que começou esta aventura, que se calhar começávamos primeiro pela escola, da Universidade Sénior? Isto começou com o projeto. As professoras da escola chegaram e procuraram fazer um projeto entre a Universidade Sénior e as meninas da escola. Era um projeto de ler mais. A andar a ler comigo. A andar a ler comigo. E daqui nós pensámos com a Doutora Vera que era bom convidar a professora Ana, na aula de português, a fazer este projeto. E é aqui que começou. E encorámos todos com a professora Ana. E a professora Ana agarrou isto muito bem, com muito entusiasmado. Entusiasmo. E é daqui que começou o primeiro espaço. Não era um livro, era um projeto. Claro, e daqui que começou a nosger um livro. Então começou com um projeto de leitura. Um projeto de leitura. Começou por ser um projeto de leitura entre a escola preparatória, Pedro Ferreira, e depois a nossa Universidade. Criámos uma parceria. As primeiras aulas decorreram aqui. As meninas estavam a ler um livro, trouxeram o que ler. Nós também estávamos a ler nessa altura a Sofia de Melbrainer. E também comentávamos, partilhávamos os textos, comentávamos. E depois, realmente, surgiu uma leitura de um livro, que era a história de, uma história de Luís Seuvedão, agora não me lembrei. Era a história do Gato e do Rato. É um livro sobre a Amizante. Sim, é do Gato. Um livro sobre a Amizante. Que deu origem à pergunta, quem sou eu? Então, daí partimos para o texto, quem sou eu? Os textos foram feitos primeiro na aula de português, claro. Que depois deram origem a um trabalho também muito gratificante, que foi feito, que as medidas depois também fizeram, e que foi depois apresentado em PowerPoint na escola. Houve um extrato de um bocadinho do texto para ser apresentado, e depois cada um realmente viu-se refletido naquele trabalho. Foi por um giro. Os textos estavam ali todos preparadinhos, todos, enfim, histórias de vida muito interessantes, que eu achei muito bem não as perder, não é? Porque era um trabalho muito valioso, em que realmente os meus alunos, e eu também, transportámos para fora um bocadinho na nossa vida. Tiveram que trabalhar o quem sou eu? O quem sou eu. Esse mesmo. Portanto, trabalhávamos um bocadinho na nossa vida, e fomos buscar algumas coisas que eram todas feitas a nível pedagógico. Assuntos que poderiam ser lidos, que pudessem ser transcritos, que pudessem realmente os outros ouvirem e comentar, tudo isso. Foi comentado na aula para ter um fim pedagógico. Mas realmente, histórias de vida muito interessantes. Depois falei com a Dra. Mariana e disse, olha, estão aqui trabalhos muito interessantes, vamos pensar em fazer um livro. Ela também, claro. Depois nos convidámos os alunos e professores a escrever quem que sou eu. Sim, pronto. Mas primeiro falei contigo. Sim, sim. E depois então isto alargou-se à escola inteiro. O projeto estava a crescer, o entusiasmo via-se refletido em cada uma das pessoas. E então, assim, começámos por convidar os outros alunos, outros professores. E a Maria do Carmo foi também uma das primeiras professoras a fazer o livro, a fazer a sua história de vida, talvez. Então daí nasce depois este livro que é o Dar, Aprender e Receber. Pronto. Este título depois foi mais tarde veio à ideia. Realmente, desmontando esta palavra, temos o Dar, Aprender e Receber, que é uma filosofia destas universidades. Cada um traz aquilo que sabe e vai aprender aquilo que recebe também dos outros. E é esta troca que é, que é que é bonita. Então, as outras disciplinas acolheram também esta iniciativa e toda a gente participou. Todos os alunos participaram. Todos os alunos participaram, todos os professores. E depois pensámos, vamos então compilar isto no livro. Exatamente. Depois reunimos cinco pessoas para ficar à testa do trabalho. A Dra. Mariana, a Dra. Vera, a Dra. Maria Emília Ficaredo, o Dr. Fernando Lopes e eu. Cinco pessoas. E começámos a ver os capítulos, a ver o que havíamos de fazer. A Mariana tinha já uma série de fotografias em stand-by, de todo um trabalho feito ao longo de cinco anos. Portanto. E agora fala-lhe um bocadinho ela sobre isso. Sim. Foi lá buscar as fotografias. Por exemplo, tudo o que nós fizemos durante todas as atividades que nos tivemos a fazer era a dar escrito qualquer coisa que num dia tal foi feito isto, isto e aquilo. Que deu-me muito jeito para isto um livrinho. Um trabalho que tive feito durante cinco anos. Tivemos que recolher tudo, os bocadinhos, e colar aqui neste livro. Aproveitou-se o trabalho que já estava feito e contou-se um pouco da história também dos cinco anos da Universidade Sénior. Foi. Aproveitar esse trabalho de leitura, com o trabalho escrito feito posteriormente e depois contar um pouco da história desta escola. Até aos nossos alunos, depois de verem este livro, dizeram que nunca pensávamos que nos teríamos feito tanta coisa. Em cinco anos? Em cinco anos tivemos que fazer muita coisa e eles tiveram a passear, tiveram a trabalhar. Foram muita coisa que eles até ficaram contentes de ver as fotografias que alguns deles tiveram. Sim, porque o livro foi mantido em segredo até há muito pouco tempo. Os alunos só o viram no lançamento, não foi? Sim, foi. Só foi. Para ser mesmo surpresa total. Eu acho que sim. Para ser primeiro, estava a ser trabalhado e não podíamos estar com vaidades inúteis. Porque é mesmo assim. As coisas podiam não ter um fim feliz. Mas o trabalho era para esse fim. E assim foi. Portanto, sabiam do livro, sabiam que estavam a compor um livro. Sabiam disso tudo. Agora nunca viram nada sobre o livro. Porque... E qual foi a reação? Isso era a reação. Foi ótima, acho eu. Também acho que sim. E foi engraçado que elas não exprimiram. Nós pensámos que elas vão deitar mais para fora, mas não. Viram, gostaram, não disseram nada e pouco a pouco, uma a uma começaram a dizer que isto foi bom, que isto é assim e assim. E até uma senhora me disse, ah nossa, a universidade agora está indo alto. Eu digo, porquê que está a dizer isso? Porque com a aparência daquele livro já parece que estamos mais assim, mais orgulhosos, que estamos ali a fregantar durante cinco anos e que estamos ali no livro. Esta daí é uma obra para mostrar. Para mostrar, mesmo quando vão aos vossos encontros, às vossas iniciativas que fazem sempre no exterior, é um presente que se calhar... Sim, é um sonor realmente. Até o Luís Jacó, que é o Presidente da Luz, tivemos uma reunião em Garanta de Corvo, por vários dirigentes, e ele apresentou o livro e disse que isto era uma boa ideia para as outras universidades. Então algumas pessoas pegaram o livro e viram e perguntaram, podemos copiar a ideia? Podem, sim senhora! Quero mostrar um pouco do livro. Sim, o livro tem cinco capítulos, que são muito interessantes, porque tem a introdução, claro, que é o que faz um bocadinho de historial, do que é o livro. Depois está aí a universidade, a resenha histórica, a universidade, portanto, como é que ela nasceu e os professores que aqui trabalharam, e os alunos também. Depois começam realmente os testemunhos, onde nasceu o livro, propriamente Tito, que era o que resolveu. Pronto, tínhamos aqui a parceria com a escola, com o projeto Andarei Comigo, e pronto. E estes agora vêm os textos dos alunos todos, que foram colocados no livro por ordem alfabética, para que não houvesse algum desencontro. Criámos também o capítulo, celebramos os nossos cinco anos convívios, portanto, aqui realmente está a compilação de todo um trabalho que estava já guardado, e que agora é exposto, é como a gente fazemos exposição, e que é exposto. E gratificante, porque os alunos e nós próprios, havíamos retratado nestes momentos todos, portanto, há um consolo que nos torna felizes, é este mesmo. O livro está muito bem apresentado, não é? Depois está por vários anos, estes convívios estão selecionados por vários anos. Aparece depois outro capítulo, que é a Universidade Aberta, não é? Sim. Que é a Universidade Aberta a Novas Aprendizagens. Porquê? Porque durante este período também, é... a nossa universidade convidou várias entidades culturais, no âmbito da cultura, claro, que vieram, com todo o gosto, escritores, um juiz-conselheiro, mais uma senhora, que é minha sobrinha, formada em coaching. E... A parceria com a GNR. Pronto, a GNR, portanto, várias atividades que aqui se desenvolveram, trazendo outros elementos de fora, para enriquecer as alunos, para dar uma nova... Parcerias que foram estabelecidas com várias entidades. Sim, e que trouxeram um lar fresco. Sim, claro. E também, algumas saídas muito representativas, que, onde nós também aprendemos coisas, vamos buscar um bocadinho dos outros. Assembleia da República. Assembleia da República, sim. Há aqui, por exemplo, a ceia, fomos ver a história do pão. A almusa do pão. Os alunos vieram lá pegar os brinquedos da idade, da altura deles, da época deles, e a a brincar, a pedir o... Sim, temos fotos aqui que realmente mostram eles a brincar, que é interessante ver aqui a Cândida a saltar a abacata. Pois é engraçado. E também participámos nos concursos... Como é que são estes concursos? Na Cultura Geral, aqui organizada pelo Arutz. Ela não é, são isto. E há vários concursos que Arutz propõe a todas as universidades. Então, há assim aqui coisas muito bonitas. E depois... Várias visitas. Várias visitas. Que elas estão... À Universidade de Coimbra, estou a ver. Também, sim. Claro. À biblioteca. Pronto, vários professores analisavam também as saídas. E temos aqui mencionado realmente a iniciativa de cada um levar os seus alunos. E depois essas iniciativas eram abertas a todos. E agora está tudo muito arrumadinho e registado para mais tarde recordar, não é? Para mais tarde recordar. Depois temos a conclusão. Realmente este trabalho foi um trabalho bonito, feito por todos. E é gratificante. Sim. E antes de copiar. Porque tudo que é bom é para copiar. Então, já se pensa numa próxima edição? A organizar os trabalhos? Como é que está? Pensa, pensa, pensa. Porque aqui o livro acaba com pontos, pontos, pontos. O livro diz assim... E para este projeto não há ponto final. Porque realmente não há ponto final numa escola, não é? Hoje também eu, amanhã estarão outros e com a Mariana e com os alunos a mesma coisa. Portanto, há sempre a possibilidade, e é uma verdade, nas escolas todas, umas novas pessoas, novas ideias, novos projetos e não há ponto final para isto. É uma continuação. É uma continuação. Sim. E a Mariana está já a guardar o meu filho, por sempre. Porque ter uma série de documentos organizados são realmente já a matéria para o novo lançamento. Muitos parabéns pela vossa iniciativa. Mostro mais uma vez a capa do livro. Dar. Tem umas bonitas camélias. São aqui da nossa região. São de propósito escolhidas estas camélias, porque esta região é muito rica. É verdade. Até posso dizer que são camélias da quinta da professora Ana. E as camélias também são plantas muito bonitas porque elas florecem no inverno, no tempo mais agresto e agressivo. E nós também pensamos, estamos numa idade, já agressiva não, estamos numa idade de paz, mas estamos a florir ainda. Claro, claro que sim. É verdade. Isto tudo transmite também este renascer, este reviver. E é isso que estamos a fazer. É sempre a dar. E a receber. Continua então a dar, a aprender e a receber. E a receber. Muitos parabéns. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.